Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje a gente vai continuar a nossa série de como nunca ser enganado. Eu vou te passar um macete pra você não precisar ter tanto trabalho quanto você teria se você fosse aplicar todas as ferramentas que eu mostrei até agora. Então, rada a vinheta! Bom, somando os três últimos vídeos dessa série, eu diria que eu já dei um embasamento bem interessante pra qualquer pessoa que saiba ler em inglês conseguir investigar a verdade sobre basicamente qualquer assunto. Você já aprendeu o que é um artigo científico e por que ele é relevante? Você já aprendeu a identificar bons artigos e maus artigos? Você também já aprendeu que a ciência é feita de maneira coletiva e que você tem que investigar o que a comunidade daquela área tá falando a respeito daquele assunto e se existe algum consenso, em vez de se focar em cientistas individuais que podem tá falando o contrário disso. Só que fazer isso tudo é bem difícil e leva tempo. Você já trabalha oito horas por dia, você chega em casa cansado, você não vai tá afim de ler artigo científico e notícias sobre ciência. Eu sei que você não vai, cara, o Netflix tá logo ali. E francamente eu não te culpo. Não ia ser bom se tivesse alguém que fizesse esse esforço pra você? Bom, eu tenho uma boa notícia. Existem profissionais que fazem exatamente isso. Eles gastam o tempo deles pra que você não precise fazer toda essa pesquisa a respeito de um determinado assunto. E esses profissionais são os divulgadores científicos e os checadores de fatos. Divulgadores científicos são pessoas que entendem muito de ciência e de comunicação. Geralmente eles são ou jornalistas que se especializam em ciência ou cientistas que estudam muito sobre comunicação. O divulgador científico faz de tudo pra transformar o conteúdo que ele vai passar na forma mais simples, mais acessível possível. Pra que mesmo que alguém que não entenda de ciência seja capaz de entender aquele assunto. Já o checador de fatos faz exatamente o que o nome dele indica. Ele é especialista em verificar fontes e descobrir se alguma coisa é verdade ou não. Então, obviamente, eu sou um deles. Um divulgador científico, no caso. É isso que eu faço aqui no mural. E eu tô longe de ser o único. Basicamente, todos os canais que você consegue pensar de ciência aqui no YouTube são divulgadores científicos. Pirula, o Átila, o Schwarza, o Pedro Luz. Toda essa galera é da divulgação científica. Mas divulgação científica não se restringe apenas ao YouTube. Você pode ter divulgação científica em podcast, em texto, em jornais, em TV. Enfim, todo tipo. O ponto crucial aqui é que o divulgador científico é o profissional especialista em falar pra você sobre ciência. Ao passo que o checador de fatos é o profissional especialista em detectar mentiras. E geralmente, eles trabalham juntos e um se apoia no trabalho do outro. E esses dois profissionais são os principais envolvidos no combate à desinformação. Se tiver alguém tentando mentir pra você, esses profissionais vão ser os primeiros a te alertar. E esses profissionais usam todas as ferramentas que eu passei os últimos três vídeos te explicando. Eles são especialistas em entender o consenso científico de uma área. Em reconhecer quando uma afirmação não tá sustentada pelas evidências. É literalmente pra isso que a gente existe. Então, se você quiser se informar sobre qual é o consenso científico a respeito, digamos, do aquecimento global, você pode ir pro Google e fazer a sua própria pesquisa. Você pode gastar horas caçando estudos, lendo eles, tirando suas próprias conclusões. Ou então, você pode ir pro meu vídeo chamado Sobre o Consenso do Aquecimento Global. Uma resposta do Nando Moura. Vou deixar aqui no card. E lá, em 23 minutos, eu te conto o que esses artigos que você gastaria horas lendo falam. Porque eu gastei horas lendo aqueles artigos. Eu fiz isso pra você. Eu fiz isso pra você não precisar. E eu fiz de graça. E melhor ainda, eu trago essas conclusões pra você mastigadinhas, explicadas da maneira mais simples possível, pra que você que não sabe nada de climatologia, ainda assim consiga entender. Mas eu deve estar pensando, porra Lucas, eu não te conheço. Como que eu vou saber que você tá fazendo um bom trabalho? Você tá me pedindo só pra confiar em você cegamente? E essa é uma ótima pergunta que eu vou responder, depois de uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Miguel Nicolelis, Helena Nader, Berta Lutz. Se você não conhece esses nomes, significa que você não tá por dentro dos grandes nomes da ciência brasileira. Pessoas que realizaram pesquisas transformadoras, pesquisas importantes. Escrito por Ana Bonassa, Laura Marisi, do Nunca Vim Cientista, e Renan Araújo, do Grupo Via Saber, o livro Super Heróis da Ciência, 52 Cientistas e Suas Pesquisas Transformadoras, trazem as histórias dos grandes nomes da ciência brasileira. Um livro incrível, feito por pessoas amigas do canal, e com informação super interessante que você merece saber. Link pra ele vai estar no comentário fixado, e comprando através dele, você ajuda o moral científico. Boa leitura! Bom, por que você pode confiar no meu trabalho? Aqui no YouTube, nós temos o Science Vlogs Brasil, que é um compilado, um grupo, um selo de qualidade, de canais de divulgação científica no Brasil. Eu percebi que não ficou 100% claro, então só pra explicar melhor, o Science Vlogs Brasil não é do YouTube. Não é uma iniciativa oficial do YouTube, da Google, etc. Eles são um grupo independente. E esses canais, pra poderem entrar no selo Science Vlogs Brasil, todos eles têm que seguir um padrão de qualidade muito rígido. Ser parte do selo Science Vlogs Brasil é uma tarefa difícil, e que só é reservada pra canais que apresentem um histórico de apresentar informações da maneira correta. A principal política que torna o Science Vlogs Brasil tão confiável é a obrigação dos seus membros de colocar fontes sobre o que eles estão falando. Se vocês clicarem na descrição ou verem no comentário fixado dos meus vídeos, vocês vão ver que eu sempre deixo uma listinha de fontes que eu utilizei pra tirar as informações daquele episódio. E eu não faço isso porque eu sou bonzinho, eu faço isso porque é uma obrigação do Science Vlogs. E também, óbvio, que vocês merecem saber da onde eu tô tirando as minhas informações pra vocês checarem vocês mesmos. Você vai ser capaz de verificar se eu tô mentindo ou não. É só você ir ali embaixo, clicar nos links e ver se eles batem com o que eu tô falando ou se eu tô tirando coisa da minha cabeça. E, obviamente, você também vai poder ver da onde eu tô tirando essas informações. Se são sites confiáveis, etc. Então, cada vídeo que eu posto vem com a própria comprovação de que eu tô sendo honesto. Porque se eu não for, alguém vai clicar naquele link e vai me pegar no pool e eu vou me fuder. Com razão. E isso é um convite, me fiscalizem. Não confiem cegamente em mim ou qualquer outra pessoa. Dê uma olhada nas fontes e veja por você mesmo se eu tô falando besteira ou não. E eu me sinto muito confortável de te convidar a me fiscalizar porque eu sei que eu tô fazendo um bom trabalho. Eu sei que se você clicar nas fontes ali embaixo, você vai ver que o que eu tô falando tá se vendo corroborado por elas. Obviamente eu sou humano, eu tô vulnerável a errar, mas se for o caso, eu peço desculpa, etc. E vocês vão ver também que as fontes que eu uso são confiáveis porque elas quase sempre ou são artigos científicos ou estão citando artigos científicos. Por exemplo, uma matéria jornalística sobre um artigo que acabou de sair numa revista. E como você já aprendeu nessa série, artigos científicos são confiáveis. Por quê? Porque eles passam pelo processo de revisão por pares, além de serem feitos por especialistas. E não sou só eu. Na verdade, foda-se eu. Eu sou provavelmente o membro menos relevante do Science Logs Brasil. Mas, esse mesmo padrão de qualidade que eu acabei de mencionar que eu sigo, todo mundo no selo segue. Se alguém do Science Logs Brasil começar a falar besteira, os outros membros do selo vão ser os primeiros a cobrar ele. E eu já vi isso acontecer com meus próprios olhos. Isso significa que só os membros do Science Logs Brasil são confiáveis? Não, longe disso. A gente tem um monte de gente incrível que ainda não tá dentro do selo. Pessoas como a Lucy do Make Science BR, a Melanie Fontes Dutra, que tem feito um trabalho muito importante na divulgação a respeito de informações do Covid no Twitter. A Natália Pasternak, que é uma das divulgadoras científicas mais conhecidas aqui do Brasil. Toda essa galera é incrível. E eles não fazem parte dos Science Vlogs atualmente. Mas, essas pessoas que eu tô assistindo também seguem exatamente o mesmo padrão de qualidade. Que é utilizar fontes, sempre tomar cuidado com a qualidade dessas fontes. Elas fazem tudo isso que eu acabei de citar. E eu boto minha mão no fogo, pela qualidade do conteúdo delas e dos membros, dos parceiros do Science Logs Brasil. E o Science Logs Brasil, ele é composto de membros, de parceiros, de diversas áreas de conhecimento. O que significa que você tem uma diversidade de assuntos muito ampla pra você pesquisar dentro dessa rede. E isso também é útil porque te dá várias perspectivas diferentes pra você comparar. Então, se você quer saber a verdade sobre o aquecimento global, veja sim o meu vídeo. Mas não veja só ele. O Pirula, o Slow, o BlaBlaLogia, todos esses canais já fizeram conteúdos muito legais também sobre aquecimento global. Vê também o que eles falaram a respeito. Pegue várias perspectivas e veja se você tá observando inconsistências entre essas perspectivas. Ou se elas tão falando basicamente a mesma coisa. Se você tem vários comunicadores científicos competentes falando a mesma coisa, a chance de todos eles estarem errados é muito baixa. Já as agências de checagem de fatos são compostas por jornalistas bem renomados e com amparo de organizações que possuem um histórico de credibilidade. Você pode confiar nessas agências porque você pode pegar o histórico de checagens que elas fazem e perceber que elas acertam muito, muito mais do que elas erram. Alguns exemplos dessas agências são a Aos Fatos, a Agência Lupa e a Estadão Verifica. E eu não tô pedindo pra você confiar cegamente na gente, de jeito nenhum. Eu te dei todas as ferramentas que você precisa até agora pra saber se alguém tá mentindo ou não. Então, pega essas ferramentas e investiga o Science Vlogs Brasil. Você pode, por você mesmo, atestar que os Science Vlogs, que as agências de checagem, são confiáveis. Justamente porque a gente também usa essas ferramentas que eu mostrei pra você. Eles sempre se embasam em artigos, eles são pacientes quando algum assunto novo tá surgindo, eles avaliam com calma e com cautela a situação, eles pesam qual lado tá tendo as melhores evidências, e eles se apoiam sempre no consenso científico de uma área. Se você fizer isso, se você pegar esse método que eu ensinei, todas as ferramentas que eu dei nessa série, você vai ver justamente isso, que nós, o Canal de Science Vlogs Brasil, nós, divulgadores científicos, de uma forma geral, seguimos esse processo. Foi justamente pra isso que eu te dei essas ferramentas, pra você verificar quem é confiável e quem não é. E daí, a partir dali, a partir do momento que você atestou que eu sou confiável, por exemplo, agora sim, você pode confiar no que eu tô te falando. E daqui pra frente, agora sim, todo vídeo que eu soltar, você sabe que eu tô fazendo um bom trabalho, você sabe que você pode confiar, e você não precisa fazer toda a pesquisa, pelo menos não toda vez. Mas, obviamente, se você quiser também, melhor ainda, eu super te incentivo. Além disso, os vídeos do pessoal do Science Vlogs Brasil, são ótimos pra quando você quer começar a pesquisar sobre um determinado assunto. Então, beleza, você quer saber a verdade sobre aquecimento global, mas só tem meia hora pra se dedicar a isso? Assiste o meu vídeo. Lá, eu mastigo bem pra você o fato que o aquecimento global é consenso dentro da comunidade científica, e que a causa é o homem, e isso também é um consenso. É pra isso que serve aquele vídeo, e eu faço isso. Você tem uma hora pra se dedicar a esse assunto? Vê meu vídeo e vê as fontes. Você tem duas horas? Começa a ver as fontes que as minhas fontes citam. Vai entrando nessa toca de coelho. Verifica também outros vídeos do Science Vlogs. Verifica as fontes que eles citam. Com esses vídeos, você consegue fazer um compilado de informações muito legal, pra você ir investigando no seu próprio tempo. Mesmo que você não confie no meu vídeo de cara, você pelo menos tem um direcionamento através dele para uma pesquisa de qualidade. Vai te poupar tempo e vai te proteger de mentiras. O mesmo vale pras agências de checagem de fatos. Você recebeu uma notícia no WhatsApp? Joga no Google um trecho dela e vê se você encontra algum parecer das agências de checagem a respeito daquilo. Enfim, eu tirei todas as ferramentas que você precisa pra investigar se um divulgador científico tá fazendo um bom trabalho. Bem como pra fazer as suas pesquisas você mesmo. E eu te apresentei o Science Vlogs Brasil, um grupo de pesquisadores comprovavelmente confiável que vai te guiar para um conhecimento de qualidade. Ou seja, agora você tem um banco de muitas horas de conteúdo de qualidade sobre qualquer assunto que você quiser. Tá em dúvida sobre algum assunto? Vai no Science to Science Vlogs, encontra os canais que falam sobre aquele assunto, tipo, eu falo muito sobre saúde, a Marcia Jamili fala sobre arqueologia, o Nunca Vindo Cientista fala também sobre saúde, biologia, ciência de forma geral, o Slow fala de biologia, a Juju fala de matemática. Escolhe o canal que se encaixa melhor no seu tema e vê nos vídeos dele se ele já falou sobre aquele assunto. Isso já vai te dar um puta de um direcionamento pra sua pesquisa pessoal. Vou deixar o link pro site do Science Vlogs aqui ou na descrição ou provavelmente no comentário fixado, dá uma olhada lá, que lá a gente tem uma lista com todos os membros. O próprio Mural Científico é um desses canais, bem como nossos parceiros do Nunca Vim Cientista. Então, usa essa lista pras suas pesquisas pessoais. Dê uma chance pro Science Vlogs Brasil e pras agências de checagem de fatos. Dê uma chance pra verdade. Dê ouvidos pra verdade. Dê ouvidos pra ciência. E, muito obrigado de ter ouvido essa série de vídeos até aqui. Você já tá basicamente protegido de mentiras. muito mais que qualquer pessoa que não via esse conteúdo ainda. Então, manda ele também pras pessoas que você ama, porque afinal você não quer que a sua mãe continue te mandando aquelas notícias falsas no WhatsApp. Quer? Porém, ainda não acabou. Essa série provavelmente vai demorar um pouco pra voltar agora. Eu tenho poucas ideias de quais vão ser os próximos vídeos. Agora vai ser um negócio mais esporádico. O grosso da série são esses quatro vídeos até aqui. Que é um artigo, como identificar bons artigos, entendendo o consciência científico, entendendo o papel dos divulgadores científicos e das agências de checagem de fatos pra te transmitir esse conhecimento. Com esse bolo, você já tá pronto pra não ser enganado. Daqui pra frente, eu vou começar a trazer alguns detalhes interessantes. Que podem agregar a você a entender melhor como a ciência funciona. Então, inclusive, se você tiver sugestões, por favor, deixe elas aqui embaixo. Eu vou adorar saber o que você gostaria de saber melhor sobre esse funcionamento da ciência e da construção de conhecimento como um todo. Então, muito obrigado. Se cuide. Faça suas pesquisas. Confira o Science Vlogs Brasil. E até a próxima. E essa é a parte em que eu peço pra você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras. Todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralcientifico arroba gmail.com eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é Paulo Dias mandou 5 reais pra dizer abraços, Lucas. Muito obrigado, Paulo. Abração pra você também. Obrigado pelo apoio continuado aqui no canal. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos pra você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado. E até a próxima.